O papel da ocitocina no parto é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na P90 hipófise posterior, a neurohipófise, tendo como função promover as contrações musculares uterinas, importante para a dilatação cervical antes do nascimento. A ocitocina causa contrações durante o segundo e terceiro estágio do trabalho de parto. Os receptores da ocitocina no miométrio, camada muscular uterina, aumentam em média 100 a 200 vezes durante a gravidez, atingindo o nível máximo durante o parto. A ocitocina é liberada em resposta à extensão do colo do útero, em resposta a um reflexo neuroendocrino. Assim, o aumento da ocitocina não inibe sua produção. No homem, a ocitocina amplia o instinto paterno. A ocitocina na amamentação favorece a contração de células miopteliais da mama e induz a galactopoiese. Em relação à excreção de água e sódio, os efeitos da ocitocina no cérebro, neurônios, estimulam pela elevação nas concentrações de sódio e secretam a ocitocina. Em conjunto, o ANP, hormônio atrial antidiurético, e ocitocina provocam aumento da excreção renal de sódio e, agindo diretamente no cérebro, inibem o desejo de sal. Evidências têm demonstrado que os vertebrados possuem terminações nervosas nos rins, fígado, do coração, vasos sanguíneos, estômago e intestino, que percebem de forma direta ou indireta as concentrações sanguíneas de sódio e o volume de líquido no organismo, além de receptores de pressão localizados nos vasos sanguíneos. E ambos enviam sinais diretamente para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, existem ainda receptores sensíveis às concentrações de sódio, que estão intimamente relacionadas ao controle de ingestão de sal e água. O cérebro, por meio de uma rede de conexões entre neurônios, integra e processa todas as informações e as traduz na sensação de apetite ou saciedade pelo sal, de acordo com a condição em que o organismo se encontra. Música 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 Música